DJ Dancim, pequeno no tamanho e gigante no talento Bota pra íntima, bota pra íntima, bota pra íntima Faz o movimento, joga pra trás Bota a palma da mão no chão e joga essa raba na cara do pai Faz o movimento, joga pra trás Bota a palma da mão no chão e joga essa raba na cara do pai Então vem me bucetando, vem me bucetando Ela pedindo pra eu parar, quanto mais eu sou que ela tá gostando Joga essa raba na cara do pai Joga essa raba na cara do pai Ela toca xerequinha delicadamente A flashback fecha a perna delicadamente Ela toca xerequinha delicadamente Ele cada vez, fica k prosecution... Fazer aqui T Czyli Ele cada vez, ele cada vez Vai 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 T procrastino A chanceira, já conhecera e so pena A chanceira A chanceira, já conhecera e so pena A chanceira, já conhecera e so pena Conhecer, soube, conhecer, soube, conhecer, soube Baixaria, conhecer, soube, ela vai contrair